Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planeleiros. A gente vai falar hoje sobre parametrização de dados utilizando o Power BI, mais especificamente o Power Query ou o editor de consultas do Power BI, ok? Então, se você ainda não fez o download do arquivo, localize na nossa página de downloads PBI20 e faça, baixe para a sua máquina para a gente acompanhar, para que você acompanhe junto com a gente aqui a solução do problema. Legal pessoal? Então é o seguinte, muita gente me pergunta nos cursos presenciais, também por e-mail, algumas dúvidas que o pessoal manda. Poxa Garcia, eu queria tanto ter uma espécie de segmentação de dados que quando eu selecionasse ela, servisse para o relatório inteiro, ou seja, para todas as abas do meu relatório. Então olha só, eu tenho aqui um relatóriozinho fictício por mês e por dia da semana, ok? Então o que a pessoa sempre me pede? Ela quer fazer uma segmentação de dados, então eu vou fazer aqui uma segmentação de dados por departamento, por exemplo. Então eu vou fazer uma segmentação aqui por departamento, deixa eu só aumentar aqui um pouco a fonte, para ficar legível. Então, por exemplo, ela quer que quando eu filtrasse aqui adolescente, que ele filtrasse não somente neste relatório do mês, mas também no relatório do dia da semana, ok? É isso que as pessoas geralmente me perguntam. E existem, pessoal, algumas maneiras de resolver esse problema aqui no Power BI, tá? Então eu vou arrancar aqui, vou deletar. Uma das maneiras, a mais simples, que requer menos trabalho, é essa aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, o departamento e usar essa área de filtros aqui, pessoal, ó. Então repara que eu tenho dois tipos de filtro aqui, ó. Filtro de página, que serve para esta página. Então qualquer tipo de filtro que eu jogar aqui vai servir somente para esta página do report mês, não vai servir para o report dia da semana. E também temos aqui, ó, filtro de nível de relatório. Esse sim serve para todas as abas, todas as páginas do seu report, do seu relatório. Então se eu botar departamento aqui agora, ó, e filtrar, por exemplo, aqui adolescente, ele filtrou aqui, mas também filtrou no dia da semana, ok? Ó, se eu tirar o filtro adolescente, ele volta para o geral, tá vendo, ó? Se eu filtrar dois, ele vai filtrar os dois, adolescente e adulto, nos dois relatórios, dia da semana e mês. Então essa é uma maneira de você fazer esse tipo de customização, ok? Mas também existe outra maneira mais elaborada e que requer um pouco mais de conhecimento para que a gente faça esses mesmos conteúdos, ok? Esse mesmo tipo de filtro, tá, pessoal? Então olha só, aqui no meu editor de consultas, repara que eu tenha aqui, ó, editar parâmetros, tá vendo? Só que ele está desabilitado. Por quê? Porque a gente não configurou nenhum parâmetro ainda para que ele pudesse estar habilitado. Legal? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com parâmetros é vir aqui na guia arquivo do seu Power BI, escolha opções, opções e configurações, depois opções, ok? A gente vai marcar aqui, ó, no editor de consultas, que é o Power Query do Power BI, a gente vai marcar essa última opção aqui, ó, sempre permitir a parametrização de fontes de dados e caixas de diálogo de transformação. Legal? Então marca essa opção e vamos dar OK. Beleza? Agora eu já consegui habilitar, nós vamos lá no Power Query, no editor de consultas, ok, pessoal? Então, editor de consultas, ele abriu aqui em outra janela, deixa eu trazer para cá para a gente poder acompanhar. Pronto. Está aqui meu Power Query, então eu tenho minhas duas tabelas, ó, F-Vendas e D-Calendário, ok, pessoal? Duas tabelinhas aí. Legal? Então eu vou vir aqui na minha tabela F-Vendas, eu quero fazer, então, um filtro, né, que sirva para todo o meu relatório, por departamento. Então eu vou clicar aqui na coluna do departamento com o botão direito, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, adicionar como nova consulta. O que vai ser feito aqui? Ele vai pegar essa coluna do departamento e vai criar uma nova query, uma nova consulta a partir dessa coluna, com os dados, todos os dados dessa coluna aí. Então vamos lá, ó. Repara que surgiu aqui, ó, departamento, ok? Eu vou vir aqui no nome da minha nova query, vou colocar lista, departamento, enter, pronto. E vou garantir que essa query me traga os valores únicos. Então botão direito aqui no cabeçalho e remover duplicadas. Tá aí, adulto, infantil e adolescente. Esses são os três departamentos que eu tenho aqui nessa minha tabela F-Vendas, que eu transformei aqui para essa query de departamentos. Legal? E além disso, eu vou colocar isso em ordem alfabética. Então tá lá, adolescente, adulto e infantil. Show de bola, pessoal? Então aqui nós temos agora a nossa lista com os três departamentos que a gente encontrou dentro da coluna departamento da tabela F-Vendas. Legal? Bom, agora a gente vai vir aqui na guia página inicial e vamos criar aqui, ó, gerenciar parâmetros. Então a gente vai criar nosso novo parâmetro, né? Nosso novo filtro avançado que vai servir para o relatório inteiro. Então gerenciar parâmetros, novo parâmetro. Primeira coisa que ele me pede é o nome, né? Então a gente tá fazendo um filtro de departamento, não é isso, pessoal? Então, ó, departamento é o nome do meu filtro, descrição, esse campo não é obrigatório, ele é opcional, mas eu sempre gosto de colocar aqui, ó, selecione o departamento. Selecione o departamento. Pessoal, essa lista, ela pode ser obrigatória ou não, ok? Você pode ter que preencher um campo para que essa lista funcione obrigatoriamente ou não. Então eu vou deixar essa daqui como obrigatória. Então, ó, tipo. Bom, departamento são nomes, né? Então são tipo texto. Vou colocar tipo texto. Valores sugeridos. Eu vou trazer aqui, ó, consulta, porque eu já criei a consulta lista de departamento. Então ele me abre aqui, ó, qual é a consulta que você quer usar? Bom, se eu tivesse mais consultas, eu poderia escolher entre elas, como eu só criei a lista de departamento, eu vou usar ela mesmo. E aqui ele me pede qual é o valor padrão para essa consulta. Qual é o valor padrão que ele vai assumir como default para essa consulta. Então eu tenho que escolher um dos três ali. Ou adolescente, ou adulto, ou infantil. Eu vou deixar infantil. Então o valor padrão é infantil, eu vou dar ok, pessoal. Beleza. Então repara que eu criei aqui agora, tá vendo? Criei aqui um parâmetro novo com base nessa query de departamentos. Legal? Então tá aqui, ó. Se eu chamar gerenciar parâmetro, eu volto para aquela telinha, caso eu queira alterar alguma coisa. Beleza, pessoal? Então tá bom. Bom, deixa eu fechar e carregar aqui para a gente ver o que aconteceu. Bom, por enquanto não aconteceu nada. Por enquanto a gente não tem ainda o que fazer. Mas repara que eu já tenho aqui no editar parâmetros a minha opção habilitada. Tá vendo? Eu já posso aqui escolher, ó, um parâmetro. E ele trouxe como default o infantil. Só que qualquer um que eu escolhi aqui não vai adiantar nada, tá vendo? Por quê? Porque eu ainda não fiz o vínculo desse parâmetro com a minha tabela de vendas. Eu tenho que fazer com que os dois interajam. Eu tenho que fazer com que a tabela de vendas entenda esse parâmetro como um filtro. Então vamos voltar aqui no editor de consulta. Minha tabela de vendas está aqui, pessoal. Então aqui em departamento, que foi a coluna que a gente usou para fazer o parâmetro, eu vou clicar no autofiltro. Vou vir aqui em filtros de texto e vou escolher essa opção aqui, ó. É igual a. Ok? É igual a. Repara aqui, ó, que eu tenho uma opção aqui, ó. ABC e parâmetro. Pessoal, se vocês não tivessem clicado lá nas opções e habilitado aquela opçãozinha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, não apareceria isso aqui. Então se não está aparecendo para você, volta lá no minuto 3 mais ou menos do vídeo e olha como a gente habilitou as opções. Então eu vou escolher aqui, ó, parâmetro. E o parâmetro único que eu tenho disponível por enquanto é a minha lista de departamentos. Ok? Então repara o seguinte, ó, ele já fez um filtro na minha tabela de vendas trazendo somente o parâmetro que a gente escolheu lá, adulto. Ó, vou fechar e carregar. Repara aqui, ó. A minha tabela de vendas já foi filtrada somente com os dados de adulto, ó. Vamos vir aqui nela, ó. Somente os dados de adulto. Está vendo, pessoal? Então ele já criou um parâmetro que serve para o relatório inteiro. Se eu vier aqui no editor de consultas agora e alterar o parâmetro, eu não quero mais adulto, eu quero infantil. Dê ok, ele vai abrir esse aviso amarelo. A gente clica aqui em aplicar alterações. Repara que agora a minha tabela está toda filtrada só com os infantis. Ou seja, pessoal, o meu relatório todo está sendo afetado por esses parâmetros. Seja o report de mês, seja o report de dia da semana. Legal, pessoal? Então agora eu já tenho a minha parametrização pronta. Não importa o que eu escolher aqui. Eu dou ok, aplico alterações. Ele já faz para mim a alteração em todo o relatório de acordo com o parâmetro. Legal? Para a gente concluir essa aula, eu vou criar aqui um título personalizado. Um título que me diga o que foi escolhido nesses parâmetros, para a gente saber o que a gente está vendo. Legal? Então vamos lá. Vamos criar uma medida nova, né? F vendas. Nova medida, pessoal. Então vamos lá aqui, ó. Opa, desculpa. Nova medida. O nome da medida vai ser título com parâmetro. Legal? Bom, então a primeira coisa que eu quero saber é qual foi o departamento que eu escolhi. Então, como departamento é um texto, vou colocar entre aspas duplas. Então abre aspas, departamento, dois pontos, espaço, fecha aspas. Então esse é o nome que vai aparecer, departamento, dois pontos, e depois eu tenho que fazer o que eu escolher no parâmetro vir como resultado para cá. Legal? Então eu vou usar o e comercial, que é a função concatenar, e vou trazer aqui a função firstNoBlank. FirstNoBlank, tá lá, ó. Retorna o primeiro valor de uma coluna cuja expressão tem valor que não esteja em branco. Legal, pessoal? Então, eu estou usando aquela query de departamento onde eu tenho três valores, ok? Então eu vou pegar desses três valores somente o que está selecionado. Para isso, eu vou usar essa firstNoBlank. Bom, firstNoBlank. O primeiro argumento que ela vai pedir para a gente é o nome da coluna ou da tabela que a gente está usando. No nosso caso aqui é a coluna. Então, vai ser afvendas, coluna departamento, ponto e vírgula. Então, ó, colunname já foi. Eu falei da tabela, pessoal, mas não, é só da coluna, tá? Colunname já foi, nome da coluna. E expressão é que tipo de resultado eu quero trazer. Então, como ela traz para a gente qualquer valor que não esteja em branco, eu vou usar uma função lógica chamada true, verdadeiro, para sempre que ela achar algum valor qualquer, no caso vai ser um único, ela consiga encontrar esse valor e trazer para mim. Então, true, pronto, ok? Fechei o parênteses. Beleza, e vou dar enter. Então, minha medida, pessoal, está criada aqui, ó, título com parâmetro. Eu vou arrastá-la aqui para o meu relatório. E vou vir aqui na visualização e vou escolher cartão. Olha que legal, pessoal. Então, está aqui, ó. Vou vir agora no rolinho, vou desmarcar o rótulo de dados, vou abrir aqui. Então, agora a gente sabe de que departamento a gente está filtrando com os nossos parâmetros, né? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui também, no outro relatório. Então, vamos lá, vou escolher o parâmetro novamente, vamos mudar o parâmetro agora para adulto, vou dar OK. Repare que quando eu aplicar a alteração, ele vai ver que a gente pegou somente os dados de adulto e já trouxe para a gente aqui, ó, o relatório dos dados de adulto, pessoal. Legal. Poxa, Garcia, eu posso criar mais de um parâmetro? Pode, problema nenhum. Então, vamos lá, ó. Vamos lá no editor de consultas. Quero criar mais um parâmetro. Então, agora eu vou criar um parâmetro de loja aqui, ó, dessa coluna aqui da FVendas, loja. Então, botão direito, adicionar como nova consulta, vou dar o nome aqui de lista, lista lojas. Legal. Vou mandar remover as duplicatas. Beleza. E agora a gente vai criar mais um parâmetro. Gerenciar parâmetro, novo. O nome do parâmetro, lojas. Descrição. Selecione uma loja. Vamos deixar que é obrigatório, que essa aqui vai ser texto, porque lojas são textos, né? Consulta. E agora eu vou ter duas consultas, ó, lista de departamento e lista de lojas. Eu quero lista de lojas. Valor atual vai ser Lapa. Loja da Lapa. Ok? Beleza. Vou voltar na minha FVendas, vou vir aqui na loja e criar meu filtro automático. Filtro de texto é igual a... Escolho o parâmetro das lojas, pessoal. Então agora eu tenho dois parâmetros para escolher. Vamos dar OK. Repara que ele já filtrou somente as lojas da Lapa, que era o que estava escolhido como padrão. Pronto. Agora eu tenho departamento, adulto e loja Lapa. Então eu tenho que expandir esse meu título aqui, essa minha medida. Vamos lá, ó. Eu vou continuar aqui, ó. Vou copiar isso aqui tudo. Ctrl C. Vou concatenar de novo. E vou trazer agora o parâmetro da loja. Então aqui em vez de ser departamento vai ser loja. Vou colocar aqui, ó. E espaço loja. First No Blank em vez de FVendas departamento vai ser FVendas loja. Pronto, pessoal. Tá lá, ó. Departamento adulto e loja Lapa. Legal? Então se a gente vier aqui no nosso editor de consultas e nos parâmetros, a gente vai ter agora dois parâmetros para selecionar. Ah, eu quero parâmetros da loja infantil e eu quero da loja do Flamengo. Dá OK. Aplica alteração. Pronto, pessoal. Nossos dados já foram filtrados em todo o relatório pela loja infantil. Desculpa, pelo departamento infantil e loja Flamengo. Legal, pessoal? Então, existem outras maneiras de você fazer títulos inteligentes. Muitas delas a gente aborda no nosso curso presencial, módulo 2. OK? Filtros que realmente te trazem o que você selecionou. Legal? Mas isso aqui não é assunto para cá. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esquece de dar o like, ajude-nos a divulgar nosso conteúdo e a manter o canal sempre atualizado com novas dicas de Excel, VBA, Self-Service BI do Excel e Power BI. Legal, pessoal? Então, obrigado a todos. Até uma próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.